Eu com a posse de bola, eu posso usar o apoio, tá? O apoio, joga quem tá com a posse de bola e posso usar o apoio de lá, até o adversário roubar e usar os dois apoios, tá? Deu pra entender? Aí cansou automaticamente, deu uns 5 minutos, você manda eu trocar não, vocês trocam automaticamente, vai pra dentro que eu vou com o apoio pra descansar um pouquinho. Entendeu? Deu pra entender, Matheus? Deu pra entender? É, quem joga a posse de bola, você joga junto, os dois apoios, joga junto. Por exemplo, o senhor cansou, automaticamente ele vai no vermelhinho e fica no apoio, só tocando. E lá também, vai sempre revezando, não pode parar, sempre revezando. Apoio dos caras também? Não, o Arthur, o professor é livre. O professor quer que é livre, o mais livre, que é o mais rápido, né? Pra mais rápido, mais dinâmico.